Música 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 Eu não consigo esquecer de você Música 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 Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Se você me soltar um marzinho, já chega a pouco, vamos olhar. Mais amada hoje é com Deus Meu coração se amassou, Senhor Sou uma friazinha, meu amor Não faz isso comigo Eu sou um amor sem perdido Eu sou um canto tirado Precisa de um gosto de seu ato Mas é seu nome da sardinha Sou um tempo do resto da vida Para me tentar V activist V 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 ha Tchau, tchau.